26 anos de prisão foi a sentença do júri popular que condenou Francisco Moura Júnior de 23 anos e Paulo José do Espírito Santo, o GAM, pela morte do adolescente Patrick Botelho ocorrida em 2012 na ilha de Mosqueiro. A defesa que durante os dois dias tentou convencer o júri da inocência de Francisco Júnior alegando que apenas GAM, réu confesso, teria cometido o crime antes de ser dada a sentença, a acusação e a defesa fizeram a réplica e a tréplica. O clima no tribunal ficou tenso durante a tréplica da advogada de defesa de Júnior. Antes eu disse o seguinte, largam ele aqui pra cá, pra ele ser uma dele, ele que for reconhecer o júri. Pelo exposto e razão da fundamentação acima, condenamos os erros Francisco Moura Maciel Júnior e Paulo José do Espírito Santo acosta a pena de 26 anos de reclusão para cada condenado, que deverão ser cumpridas inicialmente em regime fechado. A sentença causou revolta nos familiares de Júnior. Uma tia do rapaz precisou ser retirada do tribunal. Vai pagar! Vai pagar! Que alegria desgraçada! A mãe do condenado discordou da sentença. Para ela, o filho é inocente. O meu filho não tem participação nenhuma nisso. Meu filho foi colocado por quê? Porque o delegado, baseado na família que você vê, ele tacou em vez de todo o tempo com a família. Pegou meu filho e fez dele o monstro. Quando ele prendeu o vendedor assassino, era muito tarde pra ele reconhecer, porque ele ia se candidatar a vereador na época. Seria muito pra ele perder a candidatura dele e dizer que ele fez de um rapaz inocente um monstro. Então, pra ele foi muito mais fácil manter o cidadão de bem no presídio do que assumir seu erro. Eu vejo com muita tristeza e não acreditando tanto na nossa justiça. Porque se eu estou mostrando desde ontem o julgamento, onde eu provo que não teve a participação dos Júnior. Trouxemos essas duas crianças pra cá, onde na instrução do processo um não reconhece o Júnior e depois aqui, graciosamente, ele passa a reconhecer. Eu já não acredito mais. Já botei na ata esse recurso que eu vou fazer. Eu e o doutor Rafael, nós vamos recorrer. Já para a família de Patrick, a condenação foi recebida com alívio. Desde o início eu falei que eles mataram o meu filho, entendeu? Eles foram o assassino do meu filho. Queriam trocar, queriam, assim, inventar outra história, mas Deus estava com a gente e conseguimos a vitória. Eu sabia que mesmo ele ferido, ele não estava falando besteira, não estava falando mentira. Era pura verdade e eu sempre acreditei nisso. E hoje tivemos a prova disso. Para a promotoria, a condenação foi satisfatória. Os condenados terão que cumprir os primeiros anos da pena no regime fechado. Foi dentro daquilo que nós esperávamos. A decisão de acordo com o que estava no processo e a pena dentro daquilo que almejamos. A emoção tomou conta de todos os familiares e amigos de Patrick, que comemoraram a sentença dentro e fora do tribunal. Unidos ao Movida, eles rezaram em frente ao fórum. Nós vamos continuar o nosso trabalho, apoiando todas aquelas famílias, cidadãos de bem, que estão perdendo suas vidas em cada esquina. Então, o Movida vai justamente dar apoio a essas famílias, dar o ombro, porque nós não podemos muita coisa, enquanto movimento social, a nossa ONG é uma ONG não governamental, sem grandes interesses a não ser promover a justiça. Pai com Deus, Ele vai ajudar você. Entregue sua vida e seus problemas. Pai com Deus. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti